E aí galera, beleza? Que hora tá vendo o vídeo de hoje em mais um vídeo de Skyrim, galera? Voltamos aqui onde nós paramos É... Estou num local legal e eu quero falar uma coisa antes de começar o vídeo Presta só em mim, não no jogo, tá galera? Não, presta só em mim, não no jogo É... Eu esqueci de destruir uma das pedras Aquelas pedras lá que spawnavam aqueles bichinhos feios Eu esqueci de destruir uma delas Então toda vez que aparecer um dragão, quem vai sugar, vai ser um Mirac É triste? É triste Mas eu não posso fazer nada enquanto estiver nessa dungeon E não olhe pro jogo, tá? É... Então é isso, galera Obrigado pela sua atenção e não terem olhado no jogo Agora vamos continuar o jogo Paramos aqui, eu estou com essa armadura aqui Boa, da hora, que eu matei de um mago, chefe Pera aí, cadê a legenda? Pera aí, o jogo sem a legenda também é facada no coração, né? Legenda Não, configurações Confirações De jogabilidade É aqui que tem a legenda Meu Deus, não tem a legenda Controles Aqui, ah, tá normal, normal Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá tudo certo, tudo certo Senhor Senhor, a gente tá aí Poder aparecer Ó, tem esse cara que ele matou Ele matou... Ih, tem mais bicho aqui Ih, chapul Vou pegar um agora Cadê, cadê? Aqui Nossa Caramba Matamos Dois ritos O bom é que aquele mago me ajuda, né? Parece que ele tem destruição 100 Ai, nasceu mais Eita, voou um escudo ali Caramba, esse mago é muito forte Ele é muito forte mesmo Matou, matou Boa, boa, senhor Quase que eu matava ele agora A gente tem que ir pra onde? Pra aqui? Hum É por ali Aqui É deve ser por aqui mesmo É por aqui, senhor Se tá me seguindo É deve ser por aqui Ok, temos o portão fechado Ahn Aqui, tem um Um pedido de controle Ok, então Vou ter que procurar o último E ele vai ficar aqui O que aconteceu agora, exatamente? Água Subiu Subiu mais água Filtiu mais água Então Eu vou ficar aqui Enquanto ele Não faz nada Eu tenho que ir pra onde? Ah, pra cá Beleza Tem duas pedras Tem uma pedra ali Essas são as pedras Aqui no meio Vamos lá Grande câmera Da base dos anões Da hora Eita Tem uma peça enrolando aqui Peraí É em cima Não Ju confuso Ele aponta que é aqui embaixo Mas é em cima Ele manda voltar Acho que deve ser em cima Aqui, é em cima É embaixo Isso é uma facada No meu coração É embaixo É embaixo É embaixo É embaixo Vamos lá Porta Seja que for Grande câmera Legal Não faz isso Porta, por favor Ok Aqui é a câmera Que a gente tava agora Eu tenho que recuperar Outro bloco E eu tô achando que não é Caraca, galera Tá muito confuso isso Ok Era aqui Era aqui Eu usei o feitiço Clarividência Ele mostra o caminho correto Vamos colocar Favoritos Cadê minha arma? Aqui Boa Vamos lá Senhor Tem alguém aí Ixi Que var de leia Ai Ah, se tá Dizou Fazer isso comigo Eu devia ter tirado a lâmina Eu não tenho Vai, conseguimos Conseguimos Feira da alma Seguimos pra cá Vou morrer Colocamos aqui Boa Ai, não Ah, se tá Dizou Porta vai abrir assim Com licença Pegamos a última pedra Boa Eita Tem que sair aqui É A gente só colocou a pedra Vamos voltar Aí Água Ih, fodeu Ih, chaprou Você tem um cubo Ótimo, agora me deu o cubo Vamos continuar E agora eu vou pegar esse cubo E vamos continuar Vamos lá Você sabe alguma coisa que é interessante? Ele aceitou fazer a missão com a gente Se você é amigo da gente E nem conhece a gente Entregado A gente pode ser qualquer um Pode ser um Cara do mal A água está chegando ainda mais E não vem A água está chegando Isso foi mais fácil do que eu esperava E feliz que você esteja aqui Para fazer todo o trabalho Precisa inspirar Tenho cinco cubos, sim, senhor O que precisamos Agora nós podemos finalmente ver A gente está começando A gente está começando Aqui Eu peguei A gente está começando A gente está começando A gente está começando Ok A gente tem que filtrar a água Como assim É aqui embaixo Nossa senhora Aí, aí É bom jogar bem É bom saber o caminho correto Ali em cima Ele está vindo comigo, né? Ih, ele não está aqui comigo, não Vamos colocar aqui o cubo Ali Aqui Um aqui Aqui são os quatro cubos Devia ter entrado já Eu estou aqui Tem que esperar a água subir, eu acho Não, não, não sobe muito, não Tá bom Água, não Ah, não Eu tenho que colocar um cubo aqui Entendeu? Eu tenho que colocar um cubo aqui Eu tenho que colocar um cubo E colocar os quadros aqui Não pode ter muita água aqui, não Senão Eu não consigo colocar os cubos Obrigado por desvaziar, tá? Droga Eu queria cair na água Agora eu posso ativar, tá vendo? Sabia É muito bom jogar bem E jogar certo Ativamos a câmera de leitura Ih F5 Galera, estão prontos Para mais uma Vamos carregar Espera aí, espera aí Objetos, armas A gente tem que carregar nosso machado Vou dar uma grande Aí Pode vir, senhor Lembra, amigo Leve não é? Então eu vou Nossa Caraca É tenso Tô batendo nele, não tô vendo Ele vai matar Tô vendo que vai ser massa Tô vendo que vai ser massa Tô vendo que vai ser massa Vamos lá Ai, cara Eu tenho que colocar novo A arma Que grande Agora eu salvo Cadê o velho pra me ajudar? Vamos lá agora Agora eu preciso Nossa, ele tá tirando dano assim Vem Boa Tô já morrendo já É, né? Já tô vendo Começar bem Cura todos os doenças Vai bater agora Vai Nossa, vou morrer Magia Arma duas mãos Cura duas mãos Cura, cura, cura Cadê? Ah, está aqui Não Bom Galera, eu vou fazer o seguinte Quando eu matar ele Eu volto, tá? Porque eu tô vendo que vai ser complicado Até demais Ok, galera Finalmente matamos ele Foi complicado Foi complicado Mas matamos ele Caraca, não sei o que é o leão Vou pegar pra mim É bom Ah, o que que temos aqui dentro? Está desocuprado nessa Ai, tem um baú Um cofre Ouro Peraí da lua refinada Não vou querer Não 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 Mais algum baú aqui, não? O que tem aqui? Bota Era uma bota Era uma bota Confirma, Milton Era uma bota Estuário Bota Aumenta 40 Botei Cadê? Mais dois Isso aqui é melhor Que tempo de sair agora, senhor? Acabamos de liberar a câmera Cê tá doa Cadê isso, véi? Cadê isso, véi? Cadê isso, véi? Eu quero encontrar ela agora Parece? Aqui Alavanca A saída Opa, é cinco Nossa Nossa O livro O livro Vamos ler galera Onde quem tá? Ai meu pai do céu Eu mereço esse jogo. Então, outro pesquisador, não tem que perder o meu bem. Que é apocrypha, onde toda a conhecimento é. Bem, talvez você seja muito inteligente para descobrir os segredos escondidos aqui. Se assim, bem-vindo. Talvez você seja um fã ou um cobrado. Se assim, você está em perigo. Precisa o seu livro de novo? Escreve-me antes de apocrypha, acreditando-o por sempre. o que aconteceu? O que aconteceu? O que você viu? diferentes pessoas. Isso é um conflito. Você estava em apocrypha, ou pelo menos, você deve ler o livro de novo, até chegar ao que parece ser o fim. então, você vai ter entendido o livro de novo. Livro. Não é esse não. Eu li errado. Eu li o Dimirak, eu acho. Tudo bem. Eu acho que eu li o Dimirak. E esse é o Dimirak. Fudeu. Dimirak? Tudo bem aí, senhor Dimirak? Tem o livro aqui na frente. Tem ninguém aqui não no Dimirak. Capítulo 2. Eu acho que eu li o livro errado, mas tipo, não. É bom aprender. É bom ler sempre. Ih! Sai, sai, sai da minha frente. Investigador. Nossa, surgiram dois. Cuidado, eu vou morrer. Vai morrer. Não, não. Nossa, tem mais de um. Mata aí. Meu coração. É o que dá a ler o livro errado, né? Se você ler o livro certo, você não morre. Calma, senhor. Desculpa, desculpa. Eu vou ler o livro certo agora. Desculpa, desculpa. Vocês viram que se eu ler o livro melhor, acontece uma coisa terrível. Se eu ler o outro livro, acontece outra coisa terrível. Oh, a princípio. Ah, então descarta. Esse aqui... Esse aqui, eu acho. Se eu ler errado, eu não vou ficar muito puto. Ok, aparentemente é o errado. Ah, não. É o correto. Vamos entrar aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por aqui... O que é a saída? Opa, vocês vêm e não vêm. Não vêm, não vêm. Ali é a saída. Tudo bem. Ai, tem outro caminho aqui. Chegamos. Olá, caminho. Ativei, ativei. Cuida, cuida, cuida. Sai daqui, desviado. Oh. Ativei. E agora? Oh. Você tá a dor, né? Vou salvar aqui, senão vai dar outro erro. Não. Ai, meu Deus. Eu tenho um caminho por aqui. Ai, sai daqui. Caramba, eles tinham muito dano. Muito dano. Vai ser por aqui. Tô sanguindo que nem... Nem louco. Opa. Aqui perto eu não fico. Deixa eu curar logo que vai dar merda. Aí, ó. Esses fios da mãe ficam me zoando. Portal, gira. Gira, gira, gira. Gira, gira. Gira, 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 gira. Girou. Ah, não, 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 não. Vai pra onde, rapaz? Desse lado eu vou pra cá. Será que vou pular aqui? Deve ser aqui. Ativa, ativa, ativa. Não ativa, ótimo. Aí. Não sei pra que serviço. Deve ser, deve ser pra regenerar minha vida. Minha mágica. Venham, venham, venham. Eita. É complicado. Ok, aqui, aqui, aqui. Capítulo 2 tá aqui. Boa. Vamos lá. Capítulo 2. Ai, meu Deus. Isso é muito tenso. Já tem inimigo ali na frente. Ativar aqui. Ótimo. E agora... Ai, meu Deus. Vai ter PVP. Podem vir. Nossa. Perseguidor. Eles são fortes. Esse mundo aqui é muito difícil, galera. Juro, é muito difícil. E eu tô numa... Eu tô meio bugado aqui, mas mesmo assim eu tô bem. Vai. Eu tô batendo com a mão só. Aí, acertei. Bugou. Realmente tá complicado isso aqui. Ok. Isso aqui é muito complicado mesmo, galera. Eu tô... Muito, muito difícil. E aqui tem o que? Capítulo 3. 3. Eu consegui matar, né? Mas... Pô. Sabe aquela que você leva um hit e cura? Aqui pro capítulo 2 pra voltar. Tem alguma coisa ali? Não. É o capítulo 3 aqui. Vamos entrar, então. Complicado. Ok. Pessoal. Pô, não seja mais difícil do que antes. Aqui eu me curo, né? Pra mim estando. Opa. Investigador. A tradução deve estar muito errada. Sei lá. Porque o cara tem o nome investigador. Deve estar muito errada. Nossa, nasceu outro aqui do lado. Eu tô batendo de frente. Por que eu tô batendo de frente? Agora. Do lado. Cadê ele? Ok. Um sumiu. Um sumiu, um sumiu, um sumiu. Um correndo pro... Pro objetivo. O importante é o objetivo. Vai. Aqui é o altar. Deve ser aqui em cima. A gente tá ali no livro, mas tá lutando dentro dele. Esse é o Skyrim. Opa, essa água eu não posso entrar nela. Quase que entrar na água. Burra. Vamos lá. Vai vir agora o portal. Eu tô assim. Normal agora. Tá meio verde. Ó, você tem a porta pra lá. Tem as caradas ali. Cadê o portal pra não teleportar? Portal. Vem, 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 vem. Portal, 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 portal. Aeee! Tem que sair. Aqui. Clicado. Páginas voando. Portal pra... Opa! Nossa, que faz isso não, cara. Tô batendo de frente. Aí, bate do lado agora. Vamos até o fim. O cara tem caralho atrás. Pô, não tô indo. Aí, aqui. Ui! Agora. Galera, eu reduzi, eu coloquei o jogo no fácil, galera. Porque no difícil, realmente, eu não consigo matar. É impossível. Eu jurei. Impossível. Só pra vocês não ficarem... Ah, eu reduzi. Eu reduzi mesmo, galera. Peço desculpas. Porque eu percebi depois que a DLC é uma das mais difíceis. Tem que ser muito forte pra ganhar esse DLC. Peço desculpas por ter feito isso, mas é a única alternativa. Que eu achei. Abriu o portão. Por que o machado não tá vermelho? Ih, acabou o machado. A gente tem que recarregar ele. Cadê aqui o machado? Aqui é a grande. Agora ele tá bem. Tá bom. Ui! Peraí isso daqui. Vamos até o fim. Alguma coisa lá dentro. Por aqui. Tem ele voando ali. Opa, investigadores. Boa! Nossa, eles são muito fortes. Que ele cura... Estamina. Ah, é bom que ele cura minha estamina, pelo menos. Consigo dar crítico neles. Se você reparar, ele usa meio a cara do Dragon Board. Aquele Dragon Board. Iii! Doom Rack. Vou curar. Boa. Capítulo 4, eu acho. Aí, 4. Meio complicado aqui, viu? Martelo. Bom, galera. Eu vou dar uns cortes enquanto aparecer coisa mais importante e eu volto, tá? É, o corte durou 1 minuto, 10 segundos, porque já tá o livro aqui. O final do livro, eu acho. Ih! Agora lê. Meu pai. Oh, os procuradores de conhecimento. Vem comigo. Meio, mais rápido ou mais tarde. Você tem entrado o meu realm. Você tem pensado com um conhecimento que só um outro tem para você. Estão indo para baixo. No walls e seu. Você é um Dragon Board. Como o Mirak antes de você. Um procurador de conhecimento. E poder. Vamos ser um cara legal. Ah. Tudo que ele sabe. Ele aprende de mim. Eu sei o que você quer. Usar seu poder como um Dragon Board. Para abencar o mundo à sua vontade. Né? Tô confuso. Then, use the dollar which you need, although... You did not know you needed it. Hã? Ficou confuso Aprendi-nos uma palavra nova Eu espero que você me venha Irak me serviu bem E você foi recompensado Eu posso lhe dar o mesmo poder que ele possui Mas todo o conhecimento tem sua presença Conhecimento ou conhecimento? A escada Não tem os segredos de mim por muitos anos A escada O tempo chegou Para este conhecimento Ser acrescentado A minha biblioteca A biblioteca Demônio Meu servidor, Irak Havia encontrado uma maneira para me trazer o que eu era Então você Você tem que irá Para o surpassá-lo Encontre a escada Sámen Para mim Ele mantém os segredos Que vão ser meus Tem que vir para ele O sámen Scar Ok então Que é isso? Pra ir pra onde? Confuso O livro está brilhando O que é isso? Que é isso? Que é isso? Aqui? Você aprendeu o que você precisou saber Por ler esse livro negro? Sem dúvida que a Dwemer estava aqui. Mas eu assumi que há algumas notícias ruins. Seria não parecido com uma... Que segredos poderiam ter que ter? Hermes Mora aprende algo... Bem... Isso me dá muito a pensar. Eu preciso voltar para a guerra. Eu tenho algumas coisas. Eu preciso matar um dragão. Eu preciso matar um dragão. Eu tenho que ter mais de esses livros negros. Eu não tenho que ter mais de esses livros negros. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aqui embaixo. Então é isso galera. Beijos e até mais.